Menina Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir como sempre na madrugada Dançar, colar, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde de balada Quero curtir como sempre na madrugada Dançar, colar Que hoje vai rolar Chê-cheu-re-do! Gustavo Lima e você